Pegadinha Como são Chamando na grande Eu vou logo começando com pegadinha de conforto Eu quero ver o papel Exato aumente Eu vou tá um meninozinho fora Oh, 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 oh Oh, oh Mais uma pegadinha do canal André André, pegadinhas Brasil Oi! Alô! Quem é que tá falando? Quem tá falando é Jair Eu já ia os proteto Ela deixou o menino aqui Aí a Luzia pediu pra quando o menino se acordasse Ligasse pra ir Luzia? Eu não sei quem é essa Luzia aqui não Ai, mas é porque... Só não, meu filho É pra dizer aí a Luzia que volte Porque o menino dela tá aqui chorando E ela vai pra passear aqui? Ela disse que foi aí pra casa da senhora Eu tô querendo ver se eu boto esse menino na garupa de um jumento aqui Vou deixar ela aí Só não, meu filho, só não Não, pois aqui na minha casa não apareceu essa Luzia até agora não E nem eu tô sabendo quem é não Eu moro aqui... Tu tá escutando? Tô, tu não tá chorando Eu moro aqui de frente do quebra-mola Mas não existe essa Luzia aqui não E ela deixou o menino aqui não Ah, mas eu posso deixar esse menino aí com a senhora E quando a Luzia chegar ela pega Não, aqui não dá pra ficar não, meu moço Ah, Maria, ô meu Deus Só não E tá chorando, não tá? É demais Não, pai desse menino Não sou eu não É não? Ah, Maria, isso é não, meu filho É pra esse menino que só toma leite de cabra Não tem uma cabra aí não pra chupar nos peitos dela, não? Deixa... Chupa na tua... Manda tua mãe chupar, filho É nos peitos da cabra Porra! Ó, vou ligar pra casa da p*** Parinho, filha da p*** Tu vai dar com conversa Eu vou chamar a polícia e vou já atrás de tu, filha da p*** Ó, o menino tá ouvindo aqui É, pai já tava dizendo, é pra você ouvir mesmo, cabra filha da p*** Tchaulauauauauau mução Vigra filha da mução Humum, ratás no banlo Humum, pum.. Tem cometer... Não, olha. Alô? Alô, quem tá falando? Você queria falar com quem? Ah, seu Angico. É. Seu Angico, me responde uma coisa. Tem água aí? Tem? Tem, tem a caixa d'água. Não tá faltando não, tem certeza? Não, aqui em casa tem uma caixa d'água, feita em cima das colunas. Coluna do senhor não. É, claro que tá aqui no água essa hora, agora, nesse momento, com certeza? Tem que eu lavei minha mão ainda agora na torneira. Pronto, seu Angico, aproveita e lá vai a saída do feijão, porque tá juntando muitos mosquitos, eu passei e tava caçinha, minha dona. Rapaz, eu vou mandar eu lavar o c**** da tua mãe. Sabe por isso? É, fala embaixo. Fala embaixo não, me respeite, que eu não tô lhe xingando. É, a tua regada parece um ninho de galinha. Rapaz. É bom tu passar uma esponja pra limpar. Alô? Alô, quem fala? Primeiramente, eu quero saber quem que tá falando. É um vizinho de vocês que tá pedindo pra vocês tomarem bando, porque a situação tá difícil. Por que que você não manda primeiro a sua mãe? Já chegam as quintas, moço, que daí reclamando. E ela que tá precisando de lavar. O quê? Então mande a sua mãe primeiro, então, se você é casado, mande a sua mulher. Que ela, ela que vive nos quebra. Lá, pelo menos a jureona riada e o boca do macaco. Vá tomar no seu c****, tá bom, seu fila da c****? A hora do munção O fenômeno está do bora Vigazinha do munção Chama na grande, papai! Bora! Já pega aí, eu já tô aqui com os detalhes moídos pra fazer o lereca encercando o lorenço. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? Eu queria falar com Dona Célia. Pode dizer. Você é o filho dela, é? Sou sim. Ah, e Flávia, é o que é sua? Que esposa? Ah, ela é sua esposa. Mas Flávia não tá aí, não. Não, não. É porque eu falei com ela, eu não sei se ela lhe falou sobre o assunto. Eu não tava em casa, não tô sabendo do assunto. Ah, e Dona Célia não tá também, não? O que se trata? É o seguinte, fora a sua mãe, Dona Célia, quem é que mora aí? Eu, minha esposa e minhas filhas. Sim, mas Ana Paula e Renata são o que é sua? Filho, o que é? Não, por favor, é um assunto muito gento, eu queria só que você dissesse pra confirmar, que eu tenho certeza que é você. Renata, Ana Paula e Flávia, eu sou o que é sua? Minha filha e minha esposa. Ah, então é você mesmo. O seu nome é Gustavo, né? Uhum. Você não tá sabendo não, Gustavo, o que é que tá acontecendo? Não. Do exame, nada do que eu tô falando, você não tá sabendo não? Quem é você? Eu for assim saber, eu não tô sabendo quem é você, eu não tô sabendo nada. Pronto, mas não tem pra dar uma cadastela ou então, Flávia, é pra saber o resto do exame. É só isso, ela sabe o resto, ela liga pra mim. Exame de quê? Exame de feio, Urum, porque vocês são feios demais, né? Tá certo. Só que nós estamos detectando aqui suas ligações, viu? Tá aqui... Ei, Gustavo, mas vocês são feios assim mesmo, eu tô chupando limão, hein? Limão, você vai chupar quando eu resolver isso aqui, viu? Ô, porra, eu sei das canelas finas. O que foi? Eita, tu é que é feio mesmo, porque tu não foi uma plástica. O que ele faz sua mãe, manda sua mãe fazer, só aquela rapa de... Esse cara, você é vergonha. Não tem vergonha não, mas ligando pra casa dos outros, vamos fazendo troca, hein? Ai, vamos tentar... Tem identificação de chamar aqui, vamos procurar, viu filha da... Isso, tu além de feio ainda é gago, né? Mas, mas tá doente, aquela rapa de... Filha de rapa de... Não tem pra fazer não, não. Meu amigo, não fica com raiva não, que você fica mais feio. Você quer que eu largue uma bala no meio da cabeça, quer filha da... Ô, homem, desse budejado, que você fica feio demais, assim, viu? Cala, 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 cala. Ô, porra, o feio. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Picadinha, almoção. Então tá aqui, ali, gente. A potência psicológica. Eu vou lhe pegando, ó. Não vê, não vê, não vê. Exato, homem. Alô. Alô, seu João Soares. Quem tá falando? Ô, quem tá falando aqui é Didi. Didi? Tá onde? Tá aqui, do centro. É porque os meninos estavam brincando aqui na carroça e caíram. Menino de quem? O menino de São Raimundo. Aí ele disseram pro senhor ligar lá na carroça dele, que o senhor conhece ele. E Didi? É o senhor conhece ele. Ah, o senhor conhece Didi? Não, Didi sou eu. Desculpa, até que eu tô meio triste. É porque os meninos levaram a queda. O nome do menino que caiu aqui é Juninho. Juninho, filho de quem? Ele disse que eu ligasse pro senhor, que o senhor sabia quem era, pra ligar pro pai dele, pra dizer. Mas quem é o pai dele? Eu disse que o pai dele é parente seu. É aqui perto, hein? Ai, vai ficar aqui no chão, meu irmão. Eu me parei. Aí, eu vou ver se eu acho quem era. Mas não sabe dizer quem é o pai dele? Se eu acho quem era, eu conheço um cara diferente aqui. Ei, deixa eu falar com o Juninho aqui, peraí. É. Ô, Juninho, não se mexa não, Juninho. Juninho. Juninho, como é o teu pai, hein? O Juninho, tira os pés de atacar, Juninho. Ô, ele tá dizendo, seu João, um negócio pra dizer aqui o senhor. Que? Peraí, diz, Juninho, o que é pra dizer a ele? Diga logo aí, ó. Fala. Fala. Ele tá dizendo aqui, seu João, que a cabeça do senhor é pura bacalhau, pode. Ah, tomar no c***, filho da c***. Não é bacalhau não, mas diz que a sua cabeça é pura peixe e pôde. A sua que infede mais. Foi ele que tá dizendo aqui, né? Ó, tomar no c***, filho de rapaz, você não tem o que fazer, não. O Brasil é só moção. O Brasil é só moção. Obrigadinha, como são. O senhor sabe como. O que como? Vou ligar pra igorã, que já reclamação do telefone dela que tá falhando, sabe? Vou colocar um som pra ter que tá falhando, não sei se ela escuta, né? O senhor sabe como. Problema nas oiça, né? Não escuta todo na vela dela. É o meu. É o meu. É o meu. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Oi. Alô. Alô. Ô, foi tudo bom? Você queria falar com quem? É, dona Gorete que tá falando? Sim. Dona Gorete, a gente recebe uma reclamação que o telefone da senhora tá meio falhando, né? É, às vezes fica um pouquinho assim. Mas a senhora fala muito no telefone? Não, fala um pouco. Dona Gorete, segundo o último tratado de que outro, a gente a partir de agora da central do telefone, a gente tem que colocar alguns sons pra ver se a senhora escuta e assim mandar consertar o problema, tá bom? Tá certo. A senhora ouviu? Ouvi. Que som era esse? Ah, sim, eu ouvi só um barulho. Era como que tivesse enchiando o negócio assim, zoando no liquidificador, o negócio assim. Ah, então aí já tá melhorando a parte mais do agudo. Eu vou botar outro som aqui, dona Gorete, a senhora diga o que é. Que som era esse? Que nem um cachorro latino. Ah, tá parte de médio grafo, tá bom? Vamos pra mais outro, escuta aí. Entendeu esse? Entendi. É o quê? Parece um sapinho cantando na lagoa. Ah, era quase isso, errou por um a outro. Vamos pra outro agora testar o grafo. Entendeu qual é esse? Entendi. É o quê? Que nem uma buzinazinha de um carro, de um negócio assim. Vou botar outro aqui. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, um bebê chorando, que nem um bebê chorando. Errou por um miadozinho, é porque tem uma parte do telefone da senhora que não tá meio bom. Vamos escutar isso aqui, dona Gorete, presta atenção. Ah, mas o que é isso aí, hein? Alguém querendo falar, que nem uma... sei lá, falinha. Errou, dona Gorete. E só ia ser a mulher fazendo esse gemido todo. Era a senhora no banheiro botando força pra agiar um tolete. Ah, pô, e o tolete é você? A senhora botou pra fora os toletes? Ah, pô, e o tolete é você, saindo. Mas a senhora não tava gemendo, não era? Não, não tô gemendo, não. Quem tá gemendo é você. Eu não tenho culpa se a senhora geme, não. Aí eu tenho culpa se você é o cagão. Ô, pelo tamanho do tolete, a senhora tinha que ter feito uma cesárea. Ah, e o meu marido já tá chegando. Deixa eu passar pra ele. Mas o tolete é da senhora. A senhora vai fazer o quê, hein? Não, eu vou passar pra ele agora. Ele vai lhe dizer o que é que eu vou fazer, viu? A senhora se limpa com sabudo. A senhora não acredita, não é força centraliana. Ô, 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 tem mais, né? Faça o quê? Centraliana. Não, menino. A senhora trama o caroço do olho, né? A estufa, a ver do pescoço, a pescoço do olho. A senhora faz careta. Faz tipo cara de palhaço. Ô, menino, 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 menino. Menino, 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 menino. Menino, 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 menino Seu co-safário. É, seu homem, viu? Peguei p****. Seu rap****, rapaz. Tu viu o tamanho do toleto de goreque? É de chutar com a espada. E a ne... Ó, que hora? Mas esse junto é resto, é cate, né? Bota em força e não sai, né? Eu não sou gente de novo, viu? Eu não sou gente de novo, não. Se botar pra fora, morre. Né, né, né! Regulé, regulé. Tem gente que emagrece c5 quilos e 200 Depois da rama. Reagei, não, reagei, não. Olha, olha, olha. Alô. Alô. Opa, tudo bo? Quer falar com quem? É, porque tão ligando aí, assim, Passando por outra pessoa pra dizer que é eu. Aí tão me esculambando. Eu não tô entendendo. Mas será que eu não to ensinando tua voz rapaz? Tome vergonha rapaz. Eu ligo pra você, atendo você numa boa, você vem com os palavrão. Eu to cumbindo aqui, viu? E eu descobri seu telefone, viu? Manhã era eu não, era outra pessoa passando por ele. Não, 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 não vinha com essa não. Eu já atendi três vezes você, atendi você numa boa, você vem com aqueles palavrão pra suí. Só que estava era da sua mãe, sabe? Mas eu só falei do tamanho do tolete que tinham botado pra fora. É da sua rapaz, da sua mãe, tem um pino aqui, eu vou saber quem é que tá ligando, viu? Seu filha da rapaz, vai dar o rapaz, seu amarelo. Sua mãe é casada direita, vai tomar no seu. Hã? Tem um pino aqui, eu vou saber de onde é que você tá ligando, viu? Um pino? Deixa meu marido chegar, seu caba safado, seu fresta safado. Tu chorou quando botou aquele tolete pra fora? Vai tomar no... Casada direita? Tem um pichero. Mas era casada direita? · Mais uma pedadinha de conforto... Eu vou ligar lá pra Fred. Eita. Fred disse que pega a... Diz que é popeiro. Diz assim que queima só meio cilindro. Caramba! Eu vou lhe dar pra mim? Mãe! Eu não sei se eu ligo! Dá pra frente dizer que ele mandou remédio pra impotência? E dizer que ele tem impotência no récord. Vixe, senhores! No roselito! Aquele latex! Ah, tá! Que latex! E nem... Os formigados! E nem o Rogério, né? Alô! Opa! Quem fala? Você quer falar com quem, meu patão? Ah, com o Fred! Ele tá falando? É! Diga aí! Opa, seu Fred! Até a gente tá com medicamento aqui que o senhor pediu pra testar e a gente queria saber como é que envia ele! Pra testar o quê? No seu comprimido do teste! Mas pra testar o quê? O senhor não mandou o nome do senhor pra poder fazer parte de voluntários que não testar medicamento aqui pra fábrica da gente? Não, mas não enviei nada, não mandei nada, não! Mas que, seu Fred! O senhor fez um pedido e pediu até uma caixa, né? Não, mas eu não fui fazer um negócio desse, sabe? Eu nem o que é, meu patão! A gente ficou até me assim porque tem uma caixa aí já é demais também, né? O senhor, assim, a gente não sabe como é que tá a saldo do senhor pra tá tomando essa quantidade de remédio, né? É, mas eu não, 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 não faço... Eu, Radeira, eu não tomo remédio. Se você passar pelo médico também não, eu não faço isso aí também não. Ah, é o seguinte, Fred, como a gente coloca o cliente em primeiro lugar, né, a gente fica atrás, a gente vai mandar pro senhor essa caixa, agora o senhor tem que assinar um termo de compromisso que vai fazer um bom uso desse medicamento, né? É... Não, meu amigo, eu não pedi isso aí não, nem cadastrei nada, não fiz isso aí não, viu? Foi alguém, alguém escreveu por mim aí que eu não sei. Mas o senhor não pediu não, seu Fred, pra alguém botar o nome do senhor aqui não? Não, eu nunca abastei nada, nem fiz pedido, nem nada. Agora, seu Fred, eu não sei se o senhor entendeu ainda pra que é esse remédio que eu disse, né? Isso que o senhor pediu? Entendi, muito bem. Muito, mas deixa eu explicar mesmo assim, esse medicamento, seu Fred, ele é pra impotência, mas ele é o reverso, tá entendendo? Ele dá uma potência no senhor pro senhor que não tem potência no aro, e ele vai dar um apetite no reto do senhor, e o senhor vai ficar andando só de macharrão. Eu sei, aí cê manda sua mãe e seu pai ficar de quadro de pé, aqui tem um jumento, tem um p**** grande, eu mando soltar no p**** da sua mãe, viu? E seu pai, seu filho de corno, arrecaçar uma, arrecaçar ele da p****, tu vai entrar cá que tem um jumento no p**** bem grande, tu quiser tem. E a importância no reto, hein? No p****, um jumento grande, seu ragabundo. Caça o que fazer, seu cretino. Me agarra do risco. Seu ragabundo, bol de pé. A mãe, eu to com uma série de dúvidas, porque ele pediu pra sala ficar de quatro p****, se a sala só tem dois p****? É no... não, não. Armalha. Horrível. É no jumentinho novo. Tem diferença do jumento grande pro pequeno? Eu gosto do pequenino. É na monja. Homem! 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 Alô! Opa, minha senhora, eu tô com encomenda que o Fred pediu aqui pra entregar nessa residência! Meu filho, por que que você não vem deixar até aqui? É isso que eu quero, pode se deixar aí? Se você, se você tá afim que a pessoa quer pra poder fazer, querer dar, pra poder alisar, é? Por que que você não alisa minha cabeça, seu p****? Não alisar não, minha senhora, é afrouxar! Aí você é que eu c**** o seu também, meu filho! Mas remédio! Reambestar pessoalmente, meu filho! É, a senhora me respeita, a senhora não me conhece não, tá ouvindo? É você que tem que respeitar as pessoas, viu? Você tem que ter respeito também, viu? A pessoa quando quer respeito, tem que respeitar as pessoas! Muito melhor! E tá ligando pras casas, passando um trote? Aqui não é casa de cabaré não, meu filho, você tá pensando o quê? Cabaré, ó! Esse aqui não é cabaré não! Tu respeita! Tu tá sabendo com quem tu tá falando não, viu? Não, porque com exclamação, tensa uma gritaria, eu não vou nem deixar o remédio aí, viu? Meu filho, você quer me deixar o remédio pessoalmente? Vem me deixar aqui e manda pra ficar aqui na minha residência, viu? Tu vem deixar o remédio pessoalmente, viu? Tu vem deixar o remédio pessoalmente, viu? Ai, a senhora é macho e fêmea, não vou mais não, vou nada! Ai, você não vai levar mais não! Ficou com medo, foi? Venha, meu filho! Que é o remédio pessoalmente, vem! Vou nada! Que é o remédio pessoalmente, viu? Eu que tô aqui falando que é o remédio! Ah, Maria, a senhora é um lésbico, é? Meu remédio pessoalmente, viu? Porque eu sou é homem, viu? Não é viado não, viu? A senhora é um travesti, é? Eu sou é um homem, tá? E não é casa de cabaré não, de viado não, isso é casa de homem! Olha, eu vou passar o remédio pra cair em sua fimose e a senhora voltar a ser mulher, viu? Por que tu não passa também pra sua mãe, c... É, a senhora fala embaixo, viu? Eu falo baixo não! Fala alto, cachorro! Que eu tô na minha... Eu tô na minha responsa... Eu tô na minha casa! Agora tu fica ligando, cachorro! Pra casa de família, viado! Viado, viado, viado! Ô, mulher, tarado! Mais uma pegadinha começando, só dando grau, dando grau o seguinte... Eu vou lutar agora pra Geraldo... É o Papa Ovo! Ele come ovo demais, tudo dele é com ovo! Se ele estiver em qualquer restaurante, qualquer coisa, você tem como botar um ovo por cima, não? É... Aí eu vou falar que nós vamos tirar a carteira... É, é, é... Carteira assim dele pra ele pilotar avião! É bom! Com carteira pra moto, pra carro... Eu tomo carreta e a carteira de avião, ele vai ser o primeiro! Tu tem carteira, Marisolta? Não, a minha tá vencida! É... O que eu te vencer, eu faço a carteira! Alô? Ô, Geraldo! Oi! Seu Geraldo, aqui é da autoescola de avião e eu tô retornando pro senhor pra gente marcar pro senhor vir tirar a habilitação da aeronave! Não, não é eu não que vou tirar a habilitação, não! Mas não é seu Geraldo? É! Então, aí quando é que o senhor vai poder vir pra fazer aqui a baliza? Não, meu filho, eu não dirijo carro não, não dirijo nada não! Não, mas não é carro não, é baliza, é de avião! Foda-se! Ô, seu Geraldo, o senhor tá levando na brincadeira, é? Não é não, rapaz! É porque eu não entendo disso, eu não sou motorista, eu não sou nada não! Ô, então o senhor vem pra fazer a baliza no avião da minha embreagem, pra fazer a pilotagem, lembre-se que o senhor tem que pagar pra poder tirar a carteira! Não, pagar não, que eu não vou pagar sem comer não, meu amigo! Eu não sou motorista, eu não sou de nada, eu não vou fazer curso! Como é que eu vou pagar sem fazer nada? Ô, o senhor tem duas opções! Ô, o senhor tem duas opções! Ô, o senhor tem duas opções! Ô, então, Guarulhos, aqui em São Paulo! Ô, tem apoio, não, eu não fiz nada, eu moro aqui no interior! Ô, onde é que eu ia fazer esse curso em São Paulo, ou em qualquer canto, ou aqui? Não, não, que eu não sou de nada pra andar fazendo curso, que nem esse pra fazer curso, pra quê? Não, quer não! Mas, seu Geraldo, o senhor não tem vontade de tirar o brevê pra ser piloto? Não, eu não sei nem o que é isso, meu filho! Não sabe o que é isso, o quê? Esse cu, essa pilota que você tá dizendo, eu não sei nem o que é isso! Pois, eu digo aqui como é que tá escrito o nome do senhor reservado aqui na autoescola de avião? Diz aí! Tem aqui escrito na sua ficha, dizendo que o senhor é o piloto Papa Ovo! Olha! Vamos acabar com isso! Papa Ovo? Ó, vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso, que eu não quero saber disso não, que eu não sou disso não! No avião serve lanche com ovo? Não senhor! Vamos acabar com isso! Vamos, vamos, vamos! Olha, faça-me, pavor! Papa Ovo? É, sim! Vamos, vamos acabar com isso! Faça-me, pavor! Ovo! Ovo! Ovo, 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 ovo! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Esse homem é muito favorito! Eu tenho mais, você viu o negócio? Eu tô bacana, ovos! Exatamente! Liga, 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 liga! Pela... Mas não! É sim! Você não tem que fazer não, maluco? Como? Você não tem que fazer não? Eu não tô atrás do Papa Ovo! Ei, Papa Ovo! Ao respeito, não me conhece, papai! A mãe disse que era a senhora ainda afirmou que a senhora era mais algumas coisas! Onde tem que lá, tem ovo! Onde tem ovo! Mas a pessoa querendo ajudar, né? Será, hein? Eu não vou ganhar, não! Liga, 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 liga! Marisol, desse Papa Ovo já fez o check-in? Já fez o check-in! Já? Falando nisso, você já passou o check em alguém? Nunca passei o check pra ninguém! Não, não, não! Eu, 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 tá fumando? Alô? Eu, sabia que o Papa Ovo aumenta o colesterol? É? E a tua mãe vai bem? Vai! E o Papa Ovo tá aí? Rapaz, se tiver dentro do seu c****, comenta lá c****, que ela vai gritar mais um pouquinho, quer? Tu é comissária de Papa Ovo, é? Tá tomando o seu c**** curto, sem vergonha... Ô, tu já ficou sabendo qual c**** tua mãe e tua mulher? Ah, se eu me respeite, senão eu vou aí! É mesmo? É! Oxe, rapaz, venha, rapaz! Você liga aqui em casa e ainda acha que você tem moral. Venha, rapaz, tô esperando então! Diga onde é que cê tá! Eu digo! Ei! Você liga na minha casa xingando ainda? Xingando não, eu perguntei pro Papa Ovo! É o Papa Ovo? É! Ah, se meteu no ovo lá, fila! Ah, rapaz, venha! Diga onde cê tá que eu vou lá atrás de você? Vou pôr um negócio na sua boca? O quê? Peraí que eu vou só rastrear a sua ligação aqui, peraí só um minutinho que eu vou rastrear agora! Eu não rastrei não, eu não dê parte não, viu? Não, eu não dê parte não, porque cê tá mexendo com bandido no Twitter, tá ligado? Ei, quem sabe eu tô bandido não, é? Não, mano, tá ligado que aqui... Ó, cê só leva o papo reto quando é o papo é reto, entendeu, irmão? É, Papa Ovo e Papa Reto, né? Falou tirando onda, mas cê tirando onda com comando, irmão? Ei, mano, tu tá falando tão estranho, tá ligado? Tu não vai dar parte não, né? Não, a gente não dá parte não, irmão, a gente só põe no micro-onda! Eu vim, já vim do Rio já, irmão, já com o bagulho meio errado, entendeu? Procura uma vasilha pra botar Papa Ovo nesse micro-onda! Ah, eu vou procurar o seu c****** pra meter pra c****** que eu tenho aqui no seu c****** viado c****** Ah, se lascar, ó! Me respeita! Ô, mano, c******! Vem aqui! Olha o cê tá que eu vou aí agora, rapaz! Tá achando que você tá mexendo com quem? Eu digo! Olha o cê tá! Eu digo! Olha o cê tá, diga o cê tá que eu vou aí! Tu também só come ovo, né? Seu Zé Roela do c******, seu c****** no c****** do c******! Tá com a pinga danada! Ó, beijo na bunda, filha da c****** do c******! É isso, Papa Ovo! Hehehehe! Eu disse um negócio pra me tá nasceu pra cima! Eu vou ligar pra Paula Dantas, vou ligar dizendo que ela passou em alta velocidade! Que Dantas? Dantas! Eu vou ligar dizendo que ela passou em alta velocidade! De moto na lombar de eletrônico tem uma multa pra ela pagar! Ela é conhecida como meio quilo! A grande! Será, hein? Oi! Alô! 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 É da casa de Paula! Com certeza! Por quê? João Paulo! É que a gente somos aqui do DEDETRAN, secção fotossensor, que a gente fica aqui responsável por todo o pessoal que passa em alta velocidade pelas lombadas eletrônicas! A gente sempre se esconde atrás de algum posto, alguma árvore, numa esquina, pra pegar no flagrante! E a senhora veio passando em alta velocidade, de com força, botando tudo que tinha e a gente constatou aqui na foto, pelas aparências da senhora, que foi você mesmo, Paula, que estava conduzindo a motocicleta! Tá certo! Aí, o que eu falo mesmo? Eu sou o SD Rocha! Fiscal de Trânsito, a seu disposto! Rocha! Rocha! Então, eu posso ir ao caso sério, porque eu nem moto eu tenho! E aí, como é que eu ando de moto em velocidade? Então, vamos fazer o seguinte! Vamos esclarecer esse negócio mais melhor! Você tá ligando? Você não tá ligando no telefone errado? Não! Essa multa está errada! Então, nós vamos pro PROCON! Dona Paula, a senhora poderia pegar uma foto sua, pra gente comparar com a foto aqui do fotocensor, pra ver a multa da moto? Eu não posso pegar, porque eu não tenho moto, meu filho! Eu não sei andar nem na garuba de uma moto, se você quer saber! Mas, Dona Paula, me diga uma coisa! A senhora, como está a sua habilitação? A senhora tem carteira de motorista? Eu? Eu não sei nem andar na garuba de uma moto! Se for um negócio sério mesmo, se for um negócio sério mesmo, nós podemos chegar a um negócio sério, porque nem na garuba de uma moto eu sei me montar! Ponto! Pô, escuta! Tá aqui, no nome do registro, tem a senhora Dona Paula Dantas da Silva, mas na hora que a senhora passou em cima da moto, bem pequenininha, e até a pessoa da garuba atrás, pra botar os pés no chão, que a senhora não alcançava! Aí, quando o retratista bateu uma foto, deu pra usar um gaiato, numa senhora da pista, gritando... A CUNHA MEIQUILO! Você devia criar vergonha nessas caras, seu cachorro, você é vergonha! Alô? Onde é que tá MEIQUILO, hein? Onde é que tá? Sim, Paula MEIQUILO, que ela é bem pequenininha, né? Tenha vergonha, acaba sem vergonha! Respeite o pai do pé, acaba sem vergonha! Respeite! Vai tirar, vai tirar direto com sua mãe, acaba sem vergonha! Respeite! Tem respeito, tem respeito pra quem tem respeito, acaba sem vergonha! Ah, você tá me desrespeitando, me desrespeito, viu? Não, você tá me desrespeitando, é você, não é eu não! Isso nem é pra larguinha com ninguém, não, viu? Ai Deus, que ligou pra mim, me escura em banho! Eu liguei pra você? Ligou! Eu não liguei pra você, não, viu? Eu não gostei de cachorro! Ei, baby, cadê a mequilo, hein? Tá no c**** da sua mãe! Alô! Opa! Quem é que tá falando? Ô, o que tá acontecendo aí essa confusão do nada, hein? Não! É por causa que tinha passando umas pessoas, passando uns tropes, com os dezenos falava feia. Aí foi a outra prima minha, pegou e falou, aprendeu. Peraí, eu vou dar uma informação, pensando que era o telefone com tropes. Aí foi por isso! Ah, tá certo! Agora eu entendi! Assim que tá explicado. Mas eu posso mandar multa no nome de mequilo mesmo? É, foi uma exclamação que eu cobro. Alô! Oi, tudo bom? Quem tá falando? Ela se derrocha, é porque eu quero multar em mequilo. Ela tá aí, tá? Mequilo dá o c**** da sua mãe. Ei, baby, cadê mequilo, hein? O meu do c**** da sua mãe cabe a ser vergonha irresponsável. Vai tomar vergonha, cabe irresponsável. Mequilo? A partir de agora, vinte anos, são vinte anos, primeiro lugar nesse horário em todo o meu... Brasil! Vinte anos, voltou pela audiência, acompanhando a gente de bom monstro. Exato, irmão. Exato, irmão. Eu vou lutar agora pra um banheiro. Um banheiro? Pois é que ela foi vista soltando um foguete, eu sou da Nasa. É, irmão? É, irmão. Onde fica a Nasa? A carnista? A Nasa fica perto do quartel dos nazistas. Ah! É Nasa não, é Nasa. Mas fica perto do quartel dos nazistas. Fica perto da ilha em Fernando de Noronha. Alô? Alô, gostaria de falar com o Bonede? Quem gostaria de falar com ela, por favor? É, Jair. De onde, esse Jair? A gente aqui da Nasa, Dono Bonede. Não, eu quero saber mais ou menos o motivo que você tá ligando, por favor. Dono Bonede, eu tô ligando. Assunto secreto que o gerente aqui da Nasa tá muito indignado que a senhora soltou um foguete. Eu soltei foguete? Ah, pra lá. Não sei se tá é louco, né? Pô, do seu quintal, você soltou um foguete e foi interceptado pelo radar da Nasa. Diga. Ah, comigo, eu tô falando aí com o Bonede. Chama ela aí. O senhor quer falar com ela? Com quem é que quer falar com ela? Ah, quem tá falando aqui, Jair? É porque eu tava conversando com ela, não entendeu o assunto e passou pro senhor. Chama ela aí pra eu finalizar esse assunto, tudo é secreto. Seu Jair, o senhor é o quê? Você é da polícia? O senhor é da onde? Não, olha, eu sou da Nasa e é sobre um foguete que eu tô falando com ela. Pois é. Pra melhor você entender, a que não soltou foguete, tá certo? Eu moro ao lado dela aqui. A que não soltou foguete e você deixa de onda, deixa de conversa besta, que isso aqui você quer fazer o quê? Me diga, me responda, o que é que você quer? Olha, vai ter que vir no escritório da ONU aqui em um horto pra explicar ao meu supervisor isso aí que ela fez. Eu tô achando, meu amigo, que você tá querendo fazer graça com as pessoas, não tá? Olha, pelas imagens do radar, a gente viu quando o Bonede riscou forte no pavio do foguete, aí sapecou e queimou o seu anel. Rapaz, deixa de ser moleque, rapaz, vai cá só o que fazer, tu fica ligando pras casalhas, enchendo o saco desse jeito, rapaz, que tu te orienta? Mas foi o anel do segmento. Eu tô achando o seu anel. Mas foi o anel do segmento do motão do ronel. Peraí, peraí, peraí... Peraí, 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 peraí. Que duelha, peraí, 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 peraí. Tá conversando com este. Óm, óm, óm. Mais uma pegadinha do canal André Malhou, pegadinhas do Brasil. Diga, rapaz, o que é que tu quer? Eu quero um esclarecimento sobre os foguetes. Talvez o foguete tenha pego dentro que eu c**** tu não viu aí não. Mas ele estourou aí na redondeza foi? Talvez o foguete estourou dentro que eu c**** tu não viu. É verdade que quando esse foguete fez fim com a pé pra subir, ele levou junto a tampa do teu caneco? Vá tomar no c**** o seu filho de uma égua, você quer que um foguete rapaz, se ela soltou ou não, que se f**** com você. Ei, você não tem ocupação não você? Tenho mais do que você, agora você não tem o que fazer não pra ficar ligando pras casalias desse jeito moleque. E como as imagens tão mostrando ela apertando sua hemorróida pra soltar foguete? Tá assaltando é teu r**** moleque, quem tá assaltando foguete aqui seu porro, deixa de mentira. E ele tem uma voz, e esse rapaz tem uma voz grossa? Vídele, olha. Vídele, olha. Vai, c****. Olha, mete a cara, que a diasmo? Vídele. Olha, olha. O porro bruto. Vídele, olha. Vídele, olha. Vídele, olha. Vídele, olha. Vídele, olha. Vídele, olha. Olha, vento, vento. Alô? Oi, pela sua voz, você vai ser daqui junto com o banheiro viu. Ah. A pariu você pela da… Você tem voz de terrorista, viu? É um pouquinho do desimperno, viu, seus pets? Eu vou entregar o telefone de vocês à polícia, viu, pet? Mas terrorista do céu tá bufa.